O DJ Ruivo tá hoje, o DJ Ruivo tá aí Pensamentos constantes que vem e que vão Vida do crime é ilusão Pegamos as peças e parte uma milhão Sem se preocupar com nada não Nessa vida tenho nada a perder Claro que nós nasce pra onde ia morrer Sem chances na vida querendo vencer Achei melhor sem perder Uma adrenalina roubando um banco E com os polícia tiro trocamos Dessa vez consegui me escapar Fui pra quebrada comemorar Mas já sabia o que vinha em frente Tava pressentindo na minha mente No meu barraco tranquilo de boa Escutei os gritos da minha coroa Era os polícia invadindo minha casa E eu não podia fazer mais nada Já sabia qual era o destino E pra cadê eu estava indo E a tristeza claro me consome Mesmo eu sendo um sujeito homem E deixava as lágrimas olhar Ao ter minha mãe lá me visitar Fechou comigo nesses nove anos Estava sempre me aconselhando Pedindo meu filho para com tudo Porque isso não te dá futuro Ou minha rainha pode confiar Pra minha quebrada eu voltar Com pensamentos bem diferentes O sofrimento educou minha mente A vida é um jogo e eu aprendi Hoje nós sobe pra amanhã cair A vida é um jogo e eu aprendi Hoje nós sobe pra amanhã cair Amanhã cair É o Ender É o Ender E pra molecadinho eu passo uma visão Pense bem ao se envolver Vida do crime é ilusão Depois que caiu não tem pra onde correr Pra molecadinho eu passo uma visão Pense bem ao se envolver Vida do crime é ilusão Depois que caiu não tem pra onde correr É o Ender A vida é um jogo e eu aprendi Hoje nós sobe pra amanhã cair A vida é um jogo e eu aprendi Hoje nós sobe pra amanhã cair Amanhã cair É o Ender É o Ender E pra molecadinho eu passo uma visão Pense bem ao se envolver Vida do crime é ilusão Depois que caiu não tem pra onde correr Pra molecadinho eu passo uma visão Pense bem ao se envolver Vida do crime é ilusão Depois que caiu não tem pra onde correr DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Vida do crime é ilusão Vida do crime é ilusão Salve do crime é o terror dos modinhos